Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo. Bem, esse aqui é o molde do mijão com o pezinho, tá? Esse é o molde base. É daqui que eu vou fazer a transformação dos outros modelos, tá? Esse aqui dá pra fazer cortando aqui, dá pra fazer ele sem o pezinho. Eu vou deixar aí embaixo pra vocês que já quiserem começar a fazer o molde de vocês. É pra download, tá? Ele tem aí tamanho P, M e G. Mas hoje, a gente não vai aprender a fazer a transformação. Na próxima aula, eu vou ensinar a fazer a transformação. Vou ensinar o passo a passo de como costurar esse modelo aqui, que eu vou estar ensinando pra vocês, tá? Esse tem as orelhinhas aqui. Essa orelha, essa orelhinha aqui, eu fiz maior, tá? Eu prendi aqui atrás com um ponto, mas eu não prendi segurando o da frente, tá? É ponto, ele tá como se fosse um ponto invisível, tá escondido aqui atrás. Porque as orelhas é grande e pra que ele não fica balançando e caindo, eu coloquei dessa forma, tá? Que eu fiz com cores diferentes, rosa, com as orelhas nesta cor. Daqui vocês vão ver o passo a passo agora aí na frente de como eu fiz, tá? Isso aqui eu ensino agora como fazer o passo a passo. Essa orelha é menor, tá? Eu ainda não terminei, ainda quero colocar olhos, focinho e deixar bonitinho. Eu vou bordar, vou tentar bordar a mão. E trarei na próxima aula o passo a passo de como fazer a modelagem. Agora, a gente vai aprender a costurar. Vamos cortar as duas peças. Frente e costa na dobra do tecido. Acrescente margem de costura. Aqui, se for gostar na overlock, pode colocar 0,5. E se for costurar na reta, é bom colocar um pouquinho mais, seria 0,7. Porque aí, facilita o trabalho. Eu faço desta forma. A gente não vai acrescentar nada, porque aqui já está 1,5 cm de acréscimo, tá? Para o elástico. Vamos fazer a mesma coisa com a parte de trás. Dobra do tecido. E vamos descer. Vamos subir 3 cm aqui, 3 cm. Para colocar o elar. Eu marquei aqui. É fácil, tá? Você não precisa de um quadrado. Ó. Lado direito com lado direito. Tá bom? E aí, gente? Aqui, eu carretilho, tá? Eu uso... Carbono... Para tecido. Tá? Isso aqui é próprio para tecido, tá? Quando vocês compraram o de vocês, é bom vocês testarem primeiro. Peça num pedacinho, lá, verifica se é de boa qualidade, tá bom? Muito. Então, ó. Como eu sou muito perfeccionista, e eu gosto que fica bem certinho, eu contorno aqui em volta. Aí, eu viro... E risco aqui. Eu posso recortar aqui, ó. Vou marcar também o centro da sola, tá? O molde de vocês vai tá marcando aí. Tem que marcar o centro aqui, ó. Ó. Tem que dobrar aqui. Marcar o centro, ó. Deu um pique pequeno aqui. E um pique pequeno aqui. É só passar agora contornando aqui em volta, gente. Não tem erro. Vocês podem escolher o tamanho. Eu usei, eu fiz assim, com esse tamanho um pouco maior. E fiz com esse tamanho menor. Eu tô usando duas cores, tá? Ó. A parte de dentro e a parte que vai ficar no lado de fora, né? Quatro. Vou fazer apenas em uma, mas vocês vão fazer nas quatro, tá? Vou colocar aqui. Vou pôr um grampinho aqui assim, ó. Eu sou chata pras coisas, tá? Eu sou enjoada, gosto da coisa retinha, certinha. Então, eu vou usar o meu carbono aqui também. Bem, aqui dá pra vocês costurarem na mão, se quiserem. Ó. Aqui eu só preciso só passar aqui, ó. Agora, eu vou costurar aqui em volta. E pronto, ó. Vou fazer isso aqui quatro vezes. Em todas essas daqui, eu vou fazer tudo igual. Tá? Contorna aqui em volta. Tiro o excesso. Só contornar deste lado, e aí, vai ficar uma orelha bonitinha, tá? Primeiro, eu costuro. Daqui, contornando até aqui. Depois, eu costuro daqui, aqui, tá? Fica mais fácil fazer essas curvinhas aqui. Aí, depois, tem que tirar o excesso de tecido. Vire para o lado direito. Elástico atrás. Uns oito centímetros de elástico aqui, tá bom. Tá? Tado o elástico muito firme. Use elástico frouxo, tá? Que tem a elasticidade frouxa. Vou colocar. Deixe sobrando pedaços lá atrás, ó. Pedaço bom aqui, assim. Coloque o elástico e passe o... Pode ser o ponto de calcinha, pode ser o zigue-zague. E puxo bem, gente, ó. Coloquei o elástico, tá? Ó. Eu usei os três pontos de calcinha. Aqueles três pontinhos. Nós vamos pegar essa parte aqui. Vamos pegar a parte da frente. E nós vamos, ó. Procure o centro da peça. Sempre marque o centro da peça. Marque o daqui também, ó. Dobre aqui. Marque também o centro. Deu um leve piquezinho. Aqui. De piquezinho que eu fiz, que ele é o centro. Um centímetro e meio. Do centro. Vou marcar aqui. Um centímetro e meio, tá? Vou fazer isso nos dois lados. Eu vou colocar a orelhinha. E o centro. Do risquinho, tá? Você marcou. Aqui. Vou colocar a outra. Vamos pegar agora. Aquela parte de cima. Eu marquei o risco. É essa daqui, ó. Aqui. Tá vendo? Essa parte curva. Nós vamos costurar ela aqui. Tá? Coloque ela. Dessa forma. Direito com direito. Centro com centro. E canto com canto. Gente, lembre que essa peça, ela é costurada aqui. Ela é aberta, ó. Ponta com ponta. Ela vai ser assim, ó. Ó. Tá? Ó. Ela vai abrir lateral com lateral. Essa aqui é lateral. Isso é lateral. Tá? São as laterais. Essas duas partes. São laterais. Lembrem disso, tá? Vou costurar agora aqui e aqui. Passei, ó. A overlock. Aqui está, ó. A parte da frente. Agora, eu vou pegar a parte de trás. Vou descer aqui embaixo, ó. Coloquei aqui. Aqui. E aí, ó. Vou costurar lateral. As duas laterais. E vou costurar no meio. Já fechei, tá? Eu vou pegar agora a sola. A sola, gente, a parte, ó. Essa parte menor, mais estreita, é a que vai ficar atrás. A parte mais larga é a que vai ficar na frente. A parte maior vai na frente. Então, aqui tá a frente. Vou colocar aqui, ó. Corte com corte. Vou colocar aqui na parte de trás. A parte de trás, eu não marquei o centro. Mas, eu dobro aqui, ó. Costura com costura. E marco o meu centro também. Então, eu coloco aqui um pique aqui. Agora, eu venho e coloco o centro de costa com costa. Vou aproximar pra vocês aí. Agora, eu vou costurar, ó. Contornando aqui, bem devagarinho. Seguindo os riscos. Bem, eu costurei em volta, todinho aqui. Eu não joguei, é... Eu não jogo na... Eu venho logo direto, porque eu tenho medo de fazer torto. Então, eu me segui, ó. Os meus riscos. Eu já contornei aqui em volta. Do pezinho. Agora, eu vou... Ó, vai ficar assim, ó. E aqui está, ó. O pezinho. Prontinho. Tá? Muito fofo. O elástico vai ficar assim, aqui atrás, ó. Assim. A solinha, desse jeito. A frente, desse jeito. Aqui. E agora, eu vou, é... Fazer aqui, ó. Aqui, eu vou passar na galoneira. Mas, vocês podem passar na agulha dupla. É só dobrar aqui, ó. Um centímetro e meio. E fecha. Gente, eu passei o meu na galoneira, tá? Vou pegar a lateral aqui, ó. Aqui dentro. Eu vou soltar aqui. Aqui está. Bem pouquinho, ó. Já foi o suficiente pra ficar uma abertura aqui, aonde eu vou enfiar o elástico. Bem, para o tamanho P, eu vou colocar 40 centímetros de elástico. Só que você tem que colocar o acréscimo, tá? Porque a gente vai passar, ó. Eu passo o zigue-zague aqui. Se tiverem alfinete, usem alfinete. Eu vou colocar ele aqui dentro. Vou fazer isso aqui, ó. Põe essa peça em cima desta. E vou passar o zigue-zague aqui. Bem, pessoal? Ó. Eu coloquei o elástico. Agora, esse buraquinho aqui, eu vou pegar a agulha e vou fechar. Aí, está pronto. O bijãozinho com aqueles... Pezinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem assistido o meu vídeo. Inscrevam-se no canal. Deixem o like de vocês também. Comente aí embaixo, é muito importante o comentário de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí Tchau.